Alegria, a alegria, valeu A campazinha velha que me encontrou E o meu coração construiu A chave, a chave, a chave, a chave Se vou, me enganar, a luz, me enganar E a chave, a chave, a chave, a chave Se vou, me enganar, a luz, me enganar E a chave, a chave, a chave, a chave Se vou, me enganar, a luz, me enganar